E um acidente grave ontem à noite no contorno norte de Rolândia deixou uma pessoa morta e outra ferida. Dois carros bateram de frente. Um homem de 69 anos que conduzia um dos veículos teve ferimentos moderados e foi encaminhado ao Hospital São Rafael de Rolândia. Já uma mulher de 50 anos dirigia o outro carro e não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Em Ipiporã, um carro pegou fogo depois de se envolver em um outro acidente. O veículo ficou destruído. Foi após uma batida entre dois carros no cruzamento da Avenida Santos Dumont com a Prudente de Moraes no início da madrugada deste sábado. O corpo de bombeiros controlou o incêndio e ainda atendeu uma mulher de 24 anos que sofreu ferimentos leves por causa do choque entre esses dois veículos.